Pessoal, nós estamos na Gelic Modas Vamos gravar aqui pra vocês, ó Aí estão os contatos, tudo certinho Ele envia pelo ônibus, só não envia correio Olha que bacana, tem moda fitness, tem montaria, tem de tudo aqui um pouquinho Essa montaria, vamos começar aqui da primeira Essa montaria, ela tá saindo R$18,00 Todas as calças, eles têm PMG e GG, tá? Essas 3D, elas estão saindo R$25,00 também Tem PMG e GG e tem várias cores, ó Olha a variedade que tem dessa calça Essa sai por R$25,00, tá certo? Essa daqui é uma leg, tipo montaria também E ela tá saindo, eu acho que R$15,00, eu vou até confirmar Essa é R$15,00, né? Essa e essa Essa é R$18,00, que ela é poliamida E essa preta, ela é que material? Borburinho Borburinho? Tá Perfeito, ó, ela tem bolso lá em cima, tá vendo? Deixa eu aproximar aí a imagem pra vocês darem uma olhada, ó Tá vendo? Ela tem um bolso Essa de Love, ela tá saindo R$18,00 também, né? PMG e GG Ela tem outras cores? Tem mais cores, ó Olha lá aqui, ó, tem cinza Olha que bacana, gente Linda essa cinza, hein? Também tem até o GG Muito bacana Nossa, muito... E a qualidade das peças dele é muito bacana, viu, gente? Qualidade de tecido Mas, gente... Tô apaixonada Já vou levar também Eu não sei se eu levo uma preta assim ou uma cinza Que eu achei super diferente Essa de três riscos, ela tá saindo R$15,00, gente Ó, essa de três riscos e essa daqui também R$15,00 Que tem o tule no joelho, tá vendo? Tem outras estampas Tem outras cores, tá? Fiquem tranquilos que aqui Tem uma variedade bem grande Essas daqui são suplex? Ah, suplex de tule ali, ó, também Essas, ó, algumas estampas aí pra vocês Aqui, gente Ó Tá vendo? O preço aqui é diferenciado Esses shortinhos, os mais curtos, eles estão saindo R$10,00 E o maiorzinho R$15,00 E essa última calça aqui R$15,00 também, né? Olha Gente, é muita coisa aqui, né? Gente, eu queria que vocês pudessem pegar Olha o tecido Esse aqui é poliamida? É suplex Suplex? Mas é um suplex grosso, né? Caramba Shortinhos também, gente R$10,00 esse shortinho Pra você usar em casa, né? Você vende varejo? Vem de varejo Vem de varejo também? Vem de varejo Vem de varejo Ele aceita cartão Mas o cartão tem acréscimo de R$1,00 por peça, né? Então isso é bacana Essa sainha também é sua? E essa tá quanto? R$15,00 R$15,00 Olha, gente R$15,00 essa saia Olha que linda Pra você usar com aqueles crop de espavão Que tá usando bastante agora Nossa, esse short é maravilhoso, gente Ó Tecido aí pra vocês verem Ele estica super, né? Olha Olha como estica Olha isso Tá vendo? E tem até o GG Até o GG Bolhamida 3D Olha essa daqui Que linda Gente, olha o estoque da loja Ai, olha essa marrom Ó Que linda Acompanhe a loja no Instagram Entre em contato Porque ele envia pelo ônibus, tá? O telefone de assessoria Caso você queira contratar alguém Pra vir aqui comprar pra você Eu vou deixar o telefone da moça aí Tá? Da Gisele Da equipe dela Vou mostrar essa daqui Mais de pertinho Que é aquela preta Que tá saindo Essa tá saindo quanto? R$15,00 Ai, gente Montaria Ó Pra usar com bota Pra usar aí Pra malhar Usar no dia a dia Ó Tecido aparecendo de pertinho aí Pra vocês Com foco A Gelique fica aqui no corredor 6, gente Ó Deixa eu ver Ó Tem uma placa em cima da minha cabeça Mas vai ficar difícil de mostrar pra vocês Ó Eles ficam aqui no corredor 6 Do New Bancas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo, fiquem com Deus e até mais Tchau, tchau